Você conhece o Sidney, Will Jardim? Sidney? Só o Magal. Ah, não é esse Sidney não, é outro, cara. Também é conhecido como Fininho da Bololô. Eu acho que é assim que fala? Não? Não. Eu acho que esse nome você vai saber quem que é agora. Gordão da XJ. Ah, eu conheço. Não é? Viral, moleque conhecidíssimo aí no meio de todos vocês. No meio de todos vocês? Não, né? Mas como eu não tenho intimidade com ele, vou chamar ele de Sid, que é o nome dele. Vou chamar ele de Sid. É o Gordão da XJ, pessoal. Que é viralizado porque é um rapaz que tem mais de 300 quilos e que luta pra fazer uma bariátrica. Eu quero entender um pouco melhor a situação aqui. Eu sei que ele tá treinando com o pessoal lá em São Paulo, com o Cariani, com o Julião, com o pessoal tudo. A gente vai reagir a ele aqui e vamos dar uma analisada nos treinos dele. Não é verdade, Wilson? Bora. Então vamos lá, dá um play aí. Uau. Nossa, mãe do céu, velho. Nossa, muito grande, hein? Porra, Sid. Porra, irmão. Cuida disso aí, velho. Na moral. Meu pai amado, velho. Ó. E ele tá ali, né, cara? Dando duro, ó. Legal ele ter o suporte do Renato ali ajudando ele. E, ó, falando em suporte aí, ó. Olha que bacana, cara. Gordão da XJ, o Sid tá usando o Octomax Reap, cara. Esse fenômeno da Fiber aqui, ó. Que muitas pessoas olham pra ele e falam assim, pô, cara, tu tá usando luvinha? Você tá usando luvinha? Ah, ah, ah. Isso aqui não é luvinha. Isso aqui é evolução, cara. Pra você melhorar o seu grip em exercícios como o que ele tá fazendo, levantamento terra e coisa do tipo. E o melhor, como vocês puderam ver, ele entra e sai da sua mão com facilidade. Ele não é de tecido, logo ele não vai dar aquele cheiro de jaula que a luvinha vai ter. E sim, ele vai proteger a sua mão de ter mais calo. Muitas pessoas gostam de ter, né, a mão um pouco mais calejada. Tudo bem. Mas se você não quiser toda vez, por ainda aqueles exercícios mais pesados, submeter a sua mão a sangrar e coisa do tipo, o Octomax Reap, além de melhorar a aderência à barra, ele deixa ela mais calibrosa também. E a barra mais calibrosa faz com que você tenha mais ativação do seu bíceps. Então, além de tecnologia, você tem muita comunidade quando você usa o Octomax Reap. Lembrando que a gente tá de Black Fiber, tá bom? E na Black Fiber você tem 20% de desconto a mais do que as promoções que já tem lá no site, usando o cupom COACH20. O link tá aqui no comentário fixado, tá bom? Vamos continuar o vídeo aí. Que legal, ó, que o Cid já está usando o nosso Octomax Reap. Tantáculos de polvo envolvendo a barra. Caraca, cara, é difícil porque assim, eu tô cuidando de alguns obesos, né? Eu já fui obeso, nunca cheguei nesse ponto, obviamente, mas já fui obeso. E, cara, eu já tinha dificuldade de locomoção e tinha dificuldade de me encaixar no mundo, tá ligado? Comprar roupa, andar de ônibus, andar de carro. Poxa, cara, imagina desse tamanho, velho. E sabe uma coisa curiosa, Bobão? Às vezes a pessoa fala assim, pô, por que esse cara não para de comer, né? Por que esse cara não, né? Assim, chega num momento em que a pessoa não percebe mais que ela tá aumentando de peso e aquilo vira uma realidade pra ela, né? Justamente. Um normal pra ela, né? Falou tudo, cara. Eu mesmo, cara, eu quando eu tinha ali meus 130 e poucos quilos, eu não tinha noção do tamanho que eu tava, né? Tem uma foto que agora vocês podem ver aí, cara, de quando eu tava bem gordo. Eu não tinha noção que eu tava daquele tamanho, porque eu não ficava vendo foto, não ficava vendo imagem nem nada. Pra mim, eu tava acima do peso um pouquinho, mas tava controlável. E aí eu comecei a tomar umas porradas da vida, cara, né? A saúde vai cobrando, o preço é alto, vocês sabem disso, né? Vocês viram pelo que eu passei aqui. Mas, pô, cara, eu não quero que ninguém tenha o destino que eu tive que passar, você entendeu? Quando olha um menino jovem como esse aí, cara, que tá saudável ainda, eu acho muito legal, cara. Eu tenho orgulho de ver ele se esforçando, indo pra academia e tal. Mas tem que vencer um leão por dia, cara. Porque não é fácil. Isso aqui é talvez uma situação que pouca gente vê e só percebe quando dá muito problema, né? Aquela questão cardíaca, né, Rubão? Então, assim, o coração aguentar um esforço de uma pessoa obesa, fora a questão de aterosclerose, etc., já prejudica demais, né, Rubão? E, assim, é, se não me engano, a doença que mais mata no mundo. São doenças coronarianas e principalmente pela obesidade, né? As comorbidades que vêm com a obesidade, a obesidade já é uma doença, né, pessoal? A gente não tá aqui, obviamente, fazendo um vídeo pra fazer uma reação e brincar com isso, muito pelo contrário. Eu quero motivar, porque eu sei que esse rapaz, o Cid, ele tá motivando muita gente, né? Em mostrar que ele tá disposto a, pelo menos, ir pra academia, treinar e tal, tentar comer melhor. É um desafio, não é fácil, né? A bariátrica é super aconselhada pra ele, medicamentos são aconselhados pra ele, mas muito mais do que isso, o que é aconselhado pra ele é isso aí, ó. É atividade física e boa alimentação, cara. Porque se ele não mudar isso, ele pode fazer bariátrica, ele pode tomar o remédio que for, que nada vai acontecer pra ele, ele vai voltar pra estar casado toda vez. Olha aí, cara, ele não consegue sentar de frente pro equipamento. Tem noção? Você entende como o mundo vai ficando difícil pra você? O mundo vai ficando difícil pra você. E eu não quero romantizar que não, ah, que absurdo, não pensam no, não pensam no, no cara que é gordo. Não é que não pensam no cara que é gordo, cara. É que não é normal você aceitar que isso aconteça com o ser humano. Não pode. Você não pode aceitar que isso aí vai ser normal nos próximos anos, cara. A gente tem que lutar pra conscientizar e fazer com que eles não se tornem assim, né? Pegar um menino jovem como esse aí, cara, rapaz, cheio de energia aí, ó, bonitão, tudo. E impedir que ele fique desse tamanho, pra ele se encaixar no mundo. Não tem nada de errado nisso não, tá louco? Ô, Rubão, e de repente tem muita gente que segue o canal aqui e pode estar acima do peso, até chegando numa obesidade, né? E eles têm dúvidas, né? Como, por onde começar? Começa a fazer uma caminhada, começa a correr, vou pra esteira, vou pra bike, ou vou pra musculação. O que é o ideal pra uma pessoa que tá em sobrepeso inicialmente fazer? Cara, eu aconselho a musculação, Will, pelo seguinte. Quando a pessoa tá com muito peso extra, tudo bem, ela tem vergonha, ela não quer ir pra academia, mas prestem atenção no seguinte, se você simplesmente faz o que seria trivial, que é calçar um tênis e ir pra rua pra tentar dar um trote ou caminhar, o seu sobrepeso pode jogar contra você. Porque esse sobrepeso, ele tá em cima de um arcabouço muscular que não é treinado. Você que tá sedentário, por exemplo, e ficou obeso, o seu músculo não tá preparado pra fazer esforço repetitivo, cíclico, não é uma caminhada, uma corrida, uma coisa assim. Você pode torcer o seu tornozelo, o seu joelho, o seu quadril, pode dar mau jeito na sua coluna. Agora, a musculação, cara, você vai chegar num ambiente em que você vai sentar, se acomodar no equipamento, ajustar a carga que você consegue fazer e fazer o número de repetições que você consegue fazer. Então é um desafio muito menor de forma a te condicionar de uma maneira que você não sinta que você tá tendo um esforço sobre-humano. Porque é difícil, cara, eu digo por mim. Com 135 quilos, eu tava sedentário, eu ia pra academia, era difícil eu entrar num leg press, entendeu? Mas eu conseguia colocar pouquinho peso, entrar ali, empurrar, fazer um pouquinho de exercício até meu peso ir baixando, eu diminuir minha retenção e, obviamente, junto com isso, fazer alterações na sua dieta. Você não tem que começar a dieta do Brandão, do Ramon, do Kaique, nada disso. Mas você tem que olhar pra sua dieta e falar assim, cara, eu sei que eu tô errando aqui, tô tomando muito refrigerante, vou cortar, vou trocar por um zero. Ah, eu tô comendo muita fritura, não vou mais comer fritura, vou comer o alimento mais grelhado. Então isso já vai mudando, né, a sua qualidade de vida com certeza. Cara, olha isso, velho, olha o tanto de gordura que tem no corda esse menino, velho. Muito louco, né, imagina você andar... Imagina você hoje, hoje o Rubão tá com 94 quilos, hein? Ó, baixei 14 quilos desde o meu AVC hoje, Jardim. Olha só. E agora você imagina você colocar uma blusa que pese aí 210 quilos, né? Cara, imagina o esforço que você não vai fazer. Tendão, ligamento, estrutura óssea, tudo suportando esse peso, cara. É desumano. Olha aí, velho. Uau, mano. Uau. E ó, pô, o Cid, olha aí, cara, olha quem tá do seu lado, irmão. Olha quem tá do seu lado, olha o suporte que você tá tendo. Olha a vida que você conseguiu levar, sabe por quê? Pelo seu carisma, brother. Porque você é um menino diferenciado, eu sei que a internet gosta muito de você, te apoia, tudo. Cara, não romantize isso. Não ache que isso é o motivo pelo qual as pessoas gostam de você, cara. O maior erro que você vai cometer, sua vida não vai ter tanta qualidade assim. E eu torço e oro muito, cara, pra que dê tudo certo, que você consiga a sua cirurgia. E mais do que isso, que você continue no ritmo de atividade física e seja um grande case. Pra mostrar pras pessoas que também são obesas, que elas podem vencer isso com hábitos bons, com pessoas boas do lado e que elas podem dar um futuro totalmente diferente pra vida delas, tá bom? Com essa mensagem aí, ó, me despeço de vocês no vídeo. Passa lá na Fiber, que além da Fiber, além do Octomax Grip, tem sapatilha, tem Ecoa, tem tudo lá no site com desconto pra vocês, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo. Falou. 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 Falou.